oi pessoal tudo bem então a gente veio hoje aqui não no lugar onde tem vários terreninhos oi eu tô comendo e no zentinho e aí E o pessoal aluga pra fazer plantações, pra fazer suas hortas, seus quintais aqui. Então eles moram em um apartamento, a maioria aqui, né? Isso, quando moram em apartamento eles não tem onde plantar coisas, então eles alugam esses terreninhos, e aí tem a cabaninha, que até eu vou mostrar depois as filmagens, mas aqui do lado, essa cabaninha aqui, e legal, aí tá fazendo churrasco agora, vou mostrar depois as linguiças, as coisas, as linguiças. As linguiças. A gente come aqui, não tem carninha, só linguiça. Então tá, eu vou mostrar por cima como é que é, mais ou menos, como é que aparenta esses terrenos. Os jardins aqui, tem brasileiros, tem portugueses, todo mundo. que gostam de cultivar aqui. Eles gostam muito de aproveitar o sol no verão, porque o inverno é muito comprido aqui, então quando tá quente eles aproveitam, é gelado, né? Muito gelado. Falou. Esse é o primo Rafael. Direto do Brasil, tá passando as férias aqui. Tá gostando? Muito. Então tá, eu vou mostrar umas imagens bonitinhas. Tchau. 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 a Bianca está conversando aqui com a Titia, aprendendo a falar maçã você aí Titia, ensina a Bianca a falar maçã olha gente, tem maçã aqui esse é o suíço veja se vocês conseguem entender o que ele está falando, nada né? não sei, não falar nada todo mundo se escondendo, a tia Viviane está aí também direto do Brasil os suíços aqui conversando e a gente está boiando entendemos nada já bebi um copo desse aqui e fiquei chuca gente isso aqui tem o que? quantos porcentagem de álcool? 12,5 e é um vinho seco e já fiquei chucaça a pessoa não está acostumada a beber misturei coca cola porque sinceramente não dei conta nosso amigo Rafael está aqui, dá oi para a câmera oi câmera o Rafael está ok para aparecer no YouTube o resto ninguém quer aparecer é famoso oi a a o o a a o a Tchau. Tchau. Tchau.